Outlaws, nós somos isso Fazemos show guita, tipo que é compromisso Comer e de nada, mas tu já sabes disso Gastar para tudo, não gasto nem juízo Rapaca com chiflou, deixa apresentar Venas na batida, então deixa matar, nigga Popopopo, eu nigga, popopopo Aqui é só fazer guita, tipo sem espiga, pabongol Meu nariz, cheira guita, cheira crica, nunca pó No posto da fumaça, meu nigga já bloqueou Só posto que fiz massa, aquela bitch se interessou Mas ya, massa que eu fiz, eu vou investir com o meu bro Triumpo ao nigga, dá bué confiança, eu sou desconfiado Então minha nigga, cat tem confiança, então cat tem fiado Se um dia for de cana, não paga confiança, nem sou visitado Velou pesado, nunca me esse tipo lança, sai só para lançar Mano, tanta merda que se passa na minha live A minha cota disso para deixar a gangsta live Mas um gajo não vivo, um gajo é só survive Então eu vou entrar com tudo, eu vou entrar drive Eu vou mandar vilacas, mano, mais que faz Eu vou sobressair nesta merda de live Beef, mano, agora é ganonais Nigga, estão bem jovens, pensam que tem o ar Penas na batida, fulado é quem sai E há poder que tem na corrida a fumar quem sai Olhos vermelhos, nigga, é bem normalize Mas juro para os meus niggas, eu quero tem braço Propso para os meus niggas, aqueles que estão lá longe Sabem que estamos juntos, pradas, isso não é de hoje Agora checa só o neguinho, toma a causa da costa Atuado assim, filhinho, é bem normal que ela goste Esses niggas quando ouvirem, bem normal que desgostem Rapas vão me julgar, bro, eu falei do crocodilo Eles não vão gostar, vão querer ofuscar o rio Mas já, não se tapar e me dá para todo É ser o meu estilo louco, louco na batida Toma, sem vacilo, quer saber como eu estou brada? Eu estou tranquilo Criam para o nigga dar confiança, nem? Eu sou desconfiado que eu tenho confiança A mena está na casa, ele exagera Estes que podem ligar, eu digo, espera O nigga chama o mano, deve ser engano Eu não vim criar laços, bro, ninguém se interra Eu considero o brada que me considera Não vem chamar de bro, um gajo louco perra Eu não troco o meu bro para morder com a derra Eu partilho com o meu bro, eu não aquela gera Grado eu vim para a Tuga porque fugi da guerra Nem podia ouvir foguetes, nigga, ganda tral Ainda mais cresci sem guitar, nigga, ganda tral Agora é só fazer guitar para sentar com cal Cal, 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 cal O Vena está na casa, o Vena está na casa Eu meto o beat em braço, eu meto o beat em braço Os homens andam a casa, os homens andam a casa Estão e a nigga pega a folha, refundo o disfarce Do tipo italiano, bem panko da massa Passo o massa, invisto o massa, guardo o massa Assino o bonde, sobra massa, gasto massa Como o massa, não quase pronto Sempre camuflado, forrangido, Venas anda longe A vida já não me apanha, não acredita, Venas anda longe Movimento só de surra, aka James Bond Faço o massa, invisto o massa, guardo o massa Assino o bonde, mano A vida é só dos diz, António e a Bradação Eu estou cuidado, há dois dias apanho a granação Eu chuto o meu budismo aqui no microfone Há um x de bradas, não já distância com o som Eu entrei numa mudlice, this is my time, brada Duvidaram, eu disse, you are fine, brada Queiras ou não, eu estou aqui no grind Isso assunto for cash, we can sell, can't eat time, brada Porque eu estou com o Nikon Gita, a full time, brada Não sei que lá no fundo nem me querem, fine, brada E essas damas vêm quando o money vem, bro E esses manos vêm quando as damas vêm, bro Gada, mano, tropa, tipo, tá na moda, yo Cambada, se quer essa me, essa fora, yo Sempre firma na batida, real nigga, 100% Só peça deu show de um beat, oh, mano, eu rabentou Oh, oh, mano, eu rabentou Só peça deu show de um beat, oh, rabentou Oh, oh, mano, eu rabentou Só peça deu show